Tua Palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém, encorado pela Palavra de Deus, no Salmo 118, como ministro do Senhor, quero pedir esta benção da você. Deus sabe dos seus enfrentamentos, das dificuldades que você vem superando, dos problemas que lhe visitam por hora. Deus sabe dos seus medos, das suas inquietações, das suas angústias, quem sabe até das suas dependências. E com este Espírito de quem quer caminhar na presença do Senhor, é que nós queremos receber as bênçãos de Deus. Precisamos nos colocar sempre e cada vez mais sobre a luz que vem do Senhor para conduzir os nossos passos, para guiar-nos pelos seus caminhos. O Espírito de abertura de coração, receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Amém.